Galera, olha a situação da minha placa nova que eu comprei da Mercosul Vou tirar ela agora e vamos ver aí como que ela vai tá Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Tô meio baqueado aí, meio sem voz, tô com o olho meio zoado Parece que tá dando terçol, tá doendo que sua porra Tô todo arregaçado, né? Não mais com a minha moto, que eu tive um problema aqui com a placa dela Que tá quebrada, eu não sei se eu apertei com muita força, enfim Eu tava pensando, por exemplo, se zoasse a placa Eu ia gastar o que? Uns 150, 130 reais, foi o que eu paguei nela Só que esses dias, eu no trânsito, eu vi um motocar na minha frente, uma 160 E eu vi que, por exemplo, ele tava só com essa parte aqui, ó Da placa da moto dela, dele, né? O resto tinha caído tudo Aí eu cheguei nele, falei, men, da hora Meu, o que que você arruma aí na placa aqui, não sei o que A minha tá quebrando também Acho que eu vou ter que trocar Ele falou assim que ele perdeu a placa dele Chegou em casa, tava sem Só que nessa brincadeira Ele gastou mais de 350 reais Porque ele teve que fazer o processo todo de novo E no Detran, aquela porra toda, aquele bagulho chato Então eu falei, meu, eu vou arrumar isso aí Tem um pouco de... Qual o nome do negócio aqui? É Arudite, né mãe? Durepox ou Arudite? O que tem aqui é Durepox ou Arudite? Que tem aqui em casa Arudite É Arudite, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou colar com esse negócio aqui Arudite, vou ver se eu... Vou até colocar até com Super Bonder, mãe Pra não ter perigo mesmo de cair O cara falou que pagou 350 reais pra colocar outra placa Tem que ir no Detran tudo de novo, as ideias Oxe, isso aí é louco Estou ferrando Ó galera, isso aqui ó Que eu vou usar O que você faz? Você pega esses dois negócios aqui Você joga aqui, mistura com a pazinha, certo? E eu vou colar com isso aqui Vou lá pra academia pegar o baú de ferramenta que eu deixei lá Acho que eu vou passar já num bar aqui Vou pegar um Super Bonder Vou misturar tudo e vou colar Não quero saber Vou colar isso hoje ainda Olha o jeitão da minha mãe E aí mãe, essa estileira toda, hein? Vou soltar a placa Vou tirar a placa e vou colar tudo, entendeu? Então é isso galera Vou lá na academia pegar o baú de ferramenta Vou passar ali no bar pra pegar o Super Bonder E a gente vai resolver esse B.O. aqui agora Eu tenho o Sinusite, tenho o Inite Por isso que eu fico assim baqueado, entendeu? Nem que eu tô doente, nem nada Graças a Deus não tô com febre Não tô com dor no corpo Só tô com a paz ferrada, só Vou pegar o Super Bonder Igual eu falei pra vocês Vou ver se faço a mistura Leba a doida lá E eu colo aqui no fim E dá uma volta Eu vou passar na academia É bom que eu já dou uma olhadinha lá Eu tô uns 4 dias sem treinar já É, tô 4 dias sem treinar Mas eu tô com vergonha Mas hoje eu vou treinar de qualquer jeito Deu umas vaciladas esses dias Inclusive mais pra frente Vou falar pra vocês o que aconteceu Enfim Mas vai trocar uma ideia e resposta Porque É igual eu falei Desde o começo Eu vou ser Transparente com vocês Entendeu? Até quando eu dar minhas vaciladas Também eu vou colocar minha cara aqui E vou falar Enfim Galera Consegui achar aqui Na verdade não é nem Super Bonder Esse aqui Galera Então é isso Eu vim aqui Já peguei o baú de ferramenta Agora Vamos lá soltar a placa E Colar ela Dá um jeito de colar Então é isso galera Tudo que eu vou precisar Tá aqui ó Arodite E Super Bonder Olha o Zé Paulinho aqui Galera Vamos ver se vai dar certo Tomara que dê certo E bora Stop that Stop that Stop that Stop that Galera Olha a situação dessa placa Velho Arregaçou tudo Essa parada virou monta-monto Vou ter que dar um jeito De colar isso Mano Vamos ver o que vai dar Né Galera Já colei aqui Seguinte Dá uma limpada aqui na tela Colei a placa Já coloquei Já Não deu muito certo não Velho Coloquei uma crosta aqui de cola Mas não adiantou de nada Essa é a verdade As plaquinhas da Mercosul Tá uma bosta O negócio tá aparecendo Que é de folha de sulfite Meu Apera que eu já vi várias Já no trânsito Já tipo trincada Entendeu Então é isso galera Mó trampo Pra nada Só que o bom Por exemplo Essa Essa parada De eu colocar a placa Ela tem Esses dentinhos aqui Que ajuda a segurar Então não corro um risco Tão grande Né Da Da placa cair Só que mesmo assim É um pouquinho arriscado Mas eu vou ver O que que eu faço aqui Pra Pra colar Mas eu até conversei com Com o mecânico Mostrei pra ele E falou assim Meu A placa não cai não Acredito eu que não caia Então tomara que fique aí Então é isso galera Não deu muito certo Mas Tô passando aqui Só pra falar Que as placas na Mercosul São uma bosta Fechou Tamo junto Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis E até a próxima